Amai-vos De Jesus, o Grande Rei O Grande Rei É o novo mandamento de esperança Vida e luz Que saiu dos lábios santos Santos lábios de Jesus Amai-vos Pois quem ama cumpre a lei Amai-vos Uns aos outros Como eu pus Amém Amai-vos A Bíblia Nos ensina Que o amor é a suprema afeição E todo Todo o que ama Tem a graça de Jesus no coração É o novo mandamento de esperança Vida e luz Que saiu dos lábios santos Santos lábios de Jesus Amai-vos Amai-vos Pois quem ama cumpre a lei Amai-vos Uns aos outros Como eu pus Amém Amai-vos Amai-vos Amai-vos